Oi amigo Melos, bem vindos a mais um vídeo E hoje pessoal estamos aqui no quinto episódio de Minecraft Safira Mano, quem diria que vocês iam estar gostando tanto da série Fiquei uma semana sem postar e vocês sentiram tanta falta E hoje pessoal estamos aqui no quinto episódio de Minecraft Safira Muito obrigado pelo apoio galera da série Eu estou muito contente por estar tudo dando tão certo o possível Eu só peço desculpas pela falta de frequência dos episódios Mas eu prometo que futuramente eu posso melhorar isso daí, eu prometo Esse é o primeiro episódio que a minha skin é carregada Depois do teu launcher atualizou Agora eu consigo colocar a minha skin aqui pra vocês E sim, eu sempre tive skin Eu só não podia colocar Tudo bom Mas antes do episódio começar, eu queria pedir por favor pra vocês deixarem o gostei aí embaixo E se inscrever no canal se você não for inscrito Porque tem vídeo toda semana Bom, pelo menos é pra ter Eu quero fazer vídeo toda semana e eu também tô querendo fazer live toda semana Só que eu não tô prometendo muito porque eu não sei se eu vou fazer live no YouTube toda semana pra conversar É difícil, minha internet não suporta muito o computador pra fazer transmissões Mas é isso Então vamos pro episódio de hoje Eu queria primeiramente mostrar melhor, com mais detalhes, o que eu fiz no final do último episódio Que pra quem não assistiu, a gente fez esse cenário todo arrumadinho A gente plantou essas arvorezinhas Eu fiz isso daqui, isso daqui não tava no último episódio Eu fiz só de graça pra esse episódio aqui mesmo A primeira coisa que eu fiz foi limpar o terreno Isso daqui eu acabei de plantar também pra deixar decoradinho Mas eu fiz a limpeza do nosso terreno Tanto aqui na frente quanto lá no fundo E eu coloquei em prática a ideia de colocar musgos nas beiradas Ah, aqui eu tenho que tapar As flores que ficavam As flores que tão ali agora Eu deixei aqui Só que não tava dando muita partícula Então eu descobri que você tem que deixar num lugar alto E vistoso, sabe? Um lugar onde você... Vocês entenderam? Vistoso Que dá pra enxergar Agora sim, a gente tá tendo muitas partículas no mapa Que tá deixando um mapa muito mais gracioso Muito bem bonitinho, né? Eu fiz essa plantação dessas árvores aqui Com um espaço correto já de 5 blocos Eu fiz isso porque não tava legal, sabe? Um negócio muito natureba assim Perto de casa não estava legal E eu gosto das coisas bem assimétricas Então eu fiz essas arvorezinhas Que ficou bem bonitinho aqui na entrada Que ficou bem encaixado aqui nos vãos da casa E eu tô ficando com fome Eu deixei pra fazer um negócio aqui ao vivo No vídeo junto com vocês Ao vivo não, porque a gente não tá ao vivo, né? Que a gente vai fazer um bolinho aqui pra poder comemorar A casa também eu dei uma decoradinha nela Muito obrigado, vaquinha Agora a gente tem uma lareira Com muita fumaça, inclusive Ah sim, decorar, decorar não decoramos aqui ainda Mas a cozinha já tá tomando forma Eu fiz esse balcãozinho aqui bonitinho E essa é a nossa... Vamos dizer lareira, né? A nossa crafting table ainda tá aqui no centro Porque eu não fiz nenhuma ainda pro... Pra cozinha, mas... Nada impede da gente fazer, né? Vamos fazer nosso bolinho aqui pra decorar A gente tem nosso primeiro bolo, cara Da casa, olha Que bonitinho, mano Fiz um bolo bem decoradinho Com cerejas Eu não sei de onde que eu tirei cerejas aqui É verdade, né? Eles deveriam colocar... As bagas, né? As bagas doces No craft do bolo Ia ficar legal Mais realista, né? Resumindo Esse é o bolo pra comemorar A decoração da casa A reforma aqui do lugar pro cavalo E eu tô contente, cara Porque ficou tudo uma graça Nossos axolotes estão aqui Que nem doido Pra um lado e pro outro Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais As galinhas não param de botar ovo Mano, pode ser que já peguei doido Mas é isso Vamos comer esse bolo aqui Que eu tô com fome Tudo bom Comi o bolo sozinho Tudo bom Mas é isso Já tá ficando de tarde ali Vamos já dormir Porque hoje o episódio promete, cara Ah Pronto Eu acho que agora já dá Alex, mas o que a gente vai fazer no episódio de hoje? Eu tô com vontade Muita vontade Já tô assistindo vários episódios no YouTube Educação do vídeo sem parar Eu quero decorar um pouquinho esse mapa Eu quero dar uma forçada Eu quero dar umas mexidas aqui Porém, é algo que não dá pra fazer agora A gente precisa primeiro focar no importante que seria conseguir diamantes e ir pro Nether No momento, essa é a nossa necessidade principal E eu também descobri, procurando vídeos de como decorar Eu descobri a melhor forma de poder encontrar diamantes que seria perto de lagos Muita gente já conhece essa técnica Mas eu, por exemplo, não conhecia Eu queria mostrar pra vocês também Ah, lembrando Aqui eu também fiz um pouquinho desse detalhe do musgo Pra quem não conhece a estratégia do lago É o seguinte Pra quem não sabe, na formação de lagos Você tem uns botões, vamos dizer assim Na forma mais escrota possível, vamos dizer É... tem botões Tipo, debaixo do lago Que você consegue enxergar de cima Botões de argila, cara Por exemplo, isso aqui É um botão de argila Só que não, tá inteiro, né? Eu queria um inteiro Depois de muito tempo Eu encontrei finalmente um círculo perfeito, cara Você, pelo que parece na estratégia Você tem que encontrar o meio desse círculo No caso, esse bloco aqui E andar na posição positiva do Z, cara E cavar pra baixo Que daí é certeza absoluta Que aqui vai ter diamante, cara Eu não sei se é real Eu não tô afirmando nada Mas é uma estratégia que talvez funcione bastante Porque muita gente falou pra mim dessa estratégia Eu não tô afirmando nada Cara, a gente encontrou algo muito bom aqui, velho Isso daqui é ótimo É uma caverna que eu não vou nem dar o trabalho de explicar Porque muita gente já conhece, meu Deus do céu Tapa aqui, tapa aqui Eu por pouquinho Eu já gostei de ter ferro Nossa, tem bastante minério aqui Eu só queria um carvãozinho Porque eu deixei tudo em casa, velho Eu sou muito burro Eu quero catar esses ferros também Porque ferro, mesmo que a gente não queira captar o ferro Vai ser importante, cara Infelizmente, é fato Cara, eu não trouxe madeira Eu não trouxe nada Eu vim pelado, praticamente Só pra pegar Falando em pelado Deixa eu até vestir minha armadura aqui Vamos pegar esse ouro Porque quando a gente for pro Nether vai ser importante Tudo bom Cara, eu vou pegar essas madeiras aqui Porque eu fui burro, né Eu larguei tudo pra trás Eu não pensei na oportunidade de encontrar Essa dungeon, tá ligado? Porque ela é um pouquinho difícil de encontrar Pronto Agora a gente pode ir iluminando os lugares, né Pra parar de nascer mob Porque esse aqui em dois minutos vai estar lotadaço, cara E eu não posso perder muito local que eu comecei a cavar Porque se depender da minha estratégia Talvez tenha diamantes aqui perto E não posso bobear muito, assim Eu vou dar uma aventurada por aqui Mas eu não vou enrolar tanto Porque o nosso objetivo de hoje é encontrar diamante e ir pro Nether Depois é a gente que tenta decorar a nossa casa Ai, que susto Ai, não Ih, tá preso Perdeu o Playboy Nossa, cara Minha bateria, mano Que susto Nossa, calma aí Deixa eu esperar um pouquinho Meu Deus do céu Que susto, mano Na moral Eu não tava esperando por essa, não Cara, a caverna Ai, que susto A caverna é grande, velho Ela é muito grande Opa Opa Etiqueta, mano Na moral Beterraba Melancia Aborba Maravilhoso Maravilhoso, cara É isso daqui que eu gosto de ver, mano Na moral E tem tanto mob aqui Quanto em qualquer lugar desse mundo, mano Eu vou ficar olhando pro Zender, mas ali vai, Cris Né? Cara, é muito mob Ai, que susto Ué, ele não entra dentro de casa? Ai, que susto Ai, que susto Bom, vocês viram que não tem como A gente minerar usando essas estratégias Porque não funciona Fora que até eu encontrar um botão de argila Eu vou levar muito tempo Porque lago, cara Deve ter lapas coordenadas perto daquela vila Que tinha a invasão, tá ligado? Não sei se vocês viram o quarto episódio Então, assim Não compensa, cara A gente tentar caçar forma de Mais fácil de encontrar diamante E outros minérios Eu acho que a melhor forma que a gente tem Pra minerar aqui seria Minerar de fato, sabe? Porém, como vocês já sabem Eu não tô com tanta memória no meu computador assim Então não vai dar pra me gravar uma timelapse Ou fazer uma edição ultra high-tech Aqui, véi De mineração Eu acho que o que eu deveria fazer É minerar off aqui pra vocês Tentar achar diamante Tentar achar metal Alguma coisa do tipo Porque sem diamante A gente não consegue obsidian E sem obsidian Não conseguimos ir ao Nether E a gente precisa ir no Nether Fazer trocas com os aldeões, cara Porque tá punk o negócio Só não dá pra ficar do jeito que tá, não A gente precisa procurar Uma forma mais fácil De conseguir itens Então a minha ideia É meio que criar uma farbe Vamos dizer assim, né? Mas é isso Eu acho que eu vou dar uma mineiradinha Em off aqui Eu espero não demorar tanto assim Quando eu puder Eu volto, galera É isso Mano Vou falar pra vocês, cara Deu trabalho, hein? Mano, voltão aqui, cara Vou ser sincero com vocês, cara Deu muito mais trabalho do que pensei Vamos dar uma olhadinha aqui No baú que eu preparei pra vocês darem uma olhadinha, cara Eu queria dizer que eu gastei todas as minhas ferramentas Se eu tenho que fazer tudo novo A única coisa nova aqui que eu fiz agora Foi a minha bota Porque, cara Deu um pulo ali embaixo, mano Que eu já fiquei quase sem vida Tive que comer de novo Inclusive eu tô com fome ainda Mas, cara Eu acho Eu chuto que eu fiquei umas 4 horas minerando direto, assim E eu nem minerei aqui Porque eu acho que aqui não é um bom lugar pra minerar Eu tive que andar 400 blocos, velho Nessa direção aqui No meio de uma floresta de carvalho Que tem lá pra frente, mano Inclusive era perto de um bioma de pântano Inclusive Mas eu vou falar pra vocês Cara É cansativo demais, mano Nossa É muito cansativo Eu consegui enjoar de manicure essa semana Meu Deus do céu Olha o tanto de minério que a gente conseguiu daí Assim Não é lá grande coisa Eu consegui mais bloco do que nada Mas Um pack e meio de ferro praticamente 43 ouros 48 lápis lazuli Carvão Um pack e meio Mas 9 diamantes Eu acho que já rendeu bastante Então, contudo A gente já tem 10 diamantes Dá pra gente fazer A nossa picareta De diamante, cara Eu queria dizer pra vocês Que eu estou emocionado nesse momento Eu não posso chorar Porque meus pixels não permitem isso Mas Que dá vontade de dar Antes de fazer tudo isso Eu quero ir no Google Assistant Como carafita o alto forno do Minecraft Aqui estão alguns resultados da web Primeira coisa que a gente vai fazer Então vai pegar numa fornalha normal E colocar pedra Deixa eu já aproveitar E pegar carvão também, né Porque a gente minerou carvão Mas ali na fornalha não tem carvão nenhum Tudo bom E eu ainda, cara Eu digo pra vocês Eu encontrei muito cobre Mas eu não peguei nenhum cobre Porque eu acho meio inútil Aqui na onde a gente já mora, né Aqui na nossa humilde vila Já tem muito cobre já Inclusive descobri Que tem minério de lápis lazuli Aqui embaixo Tem algum canto aqui Acho que é perto daquela casa ali, ó Tem minério de lápis lazuli Debaixo da casa É porque aqui Já é nível de minérios, né Porque aqui é muito baixo Agora que mudou todo o sistema De geração de mundo Eu tô gago Meio que Isso daqui, né Tá meio alterado Tipo assim Já estamos no nível dos minérios Praticamente Mas resumindo, galera Eu não peguei Eu decidi não pegar cobre Porque a gente já tem muito cobre Aqui na região Cobre no momento É meio inútil Eu sei que quando lançar Uma próxima atualização Vai que eles deem alguma utilidade De fato ao cobre Mas no momento Não tem utilidade nenhuma Então não compensa A gente ia ficar minerando Gastando recurso Pro minério Que não tem utilidade Eu não vejo utilidade No minério de cobre A não ser ele ser bonitinho Mas pra isso Eu já tenho uma Uma casa humilde Eu já tenho uma vila Uma fazendinha humilde Eu não preciso De nada mais tão bonitinho assim Então Não vejo necessidade A gente vai pegar agora aqui Eu não sei Assim que faz Não Eu acho Ah Tem que ferver essa pedra Nossa Mudou tudo então né Porque não era assim Que fazia a pedra lisa Se eu não me engano Você tinha que jogar Num cortador de pedra E fazer todo O malacubai Bom preciso de três Já tá ótimo Pra você entender Toda essa aventura Já já A gente vai colocar Esses três blocos aqui E vou colocar ferro por cima Assim a gente conseguiu Fazer o alto forno Que pra quem não sabe O alto forno É a fornalha de comida Só que pra minérios Resumindo né Eu acho que eu vou colocar O alto forno aqui ó E assim eu vou poder Esquentar os nossos metais Mais rápido Porque pra quem não sabe O alto forno é feito já pra isso Eu acho difícil Ninguém não saber Olha a velocidade É muito mais rápido Fazer nessas fornalhas Do que nas fornalhas convencionais Porque cara A gente precisa De ter tempo aqui mano A gente precisa Economizar o máximo De tempo possível Eu quero muito Poder fazer Umas decorações Aqui pelo mapa Eu quero terminar Essa ideia aqui Do musgo E assim Aqui Não sei se vocês perceberam Mas é meio comido né É um lugar meio comido Eu quero dar uma nivelada Aqui e fazer uma estradinha Pra poder descer melhor Melhor que aquela escada ali Assim já cai até Eu quero tentar ligar Nessa ruim Parece que é tipo A principal do negócio Vai até lá no final A nossa vila cara Ela tá organizada Mas ela tá feia Então eu queria dar Um tchan Nela sabe Eu queria dar Uma cara nova Pra não falar outra coisa Só que pra dar Essa cara nova A gente precisa Urgentemente também Fazer as nossas coisas Né De ir pro Nether A gente precisa Aprimorar nossas ferramentas Então fica difícil Da gente tentar Alguma coisa agora Com esses erros Que já estão cozinhando Aqui Eu já vou pegar Uma boa quantia E a gente vai fazer Tudo novo Eu preciso de madeira Vamos fazer alguns gravetos A primeira coisa Que a gente vai fazer Vai ser a nossa Picareta de diamante A gente já vai poder minerar Com a nossa nova picareta Hoje Cara eu quero ver se eu encontro Sei lá velho Eu tô querendo encontrar Algum portal do Nether Ai cara Vamos fazer nossas ferramentas Aqui nessa paz Nossa pá Agora a gente já pode Guardar tudo isso daqui Eu vou guardar aqui Praticamente Como recordação E a armadura Eu ainda não vou gastar Esses diamantes a mais Aqui Eu decidi não gastar Tá ligado Por quê? Deixa eu explicar pra vocês A situação Se caso A gente perder As nossas ferramentas O que é muito difícil De acontecer Mas há chance Porque eu sou eu Eu ainda vou ter Diamantes guardados em casa Pra gente poder fazer Alguma coisa Entendeu? Uma picareta Algo do tipo Eu não quero Gastar todos os diamantes Com recursos Ferramentas Porque eu não acho necessidade O metal faz Esse papel super bem O importante De ter picareta De diamante É pra gente conseguir Os nossos Nossas Obsidianas Pra poder ir pro Nether Fora isso Por mim tanto faz Entendeu galera? Eu queria fazer um estandarte Como é que faz estandarte? Como fazer suporte de armadura Do Minecraft De acordo com o Tecnoblog Como fazer suporte de armadura No Minecraft Abra sua bancada de trabalho Escolha a opção Itens Selecione o suporte de armaduras Foi toda esse corre Só pra fazer isso daqui Com os nossos minérios Sendo fervidos Nessa fornalha Diferente aqui Vamos dizer assim No alto forno O carvão Ele é mais economizável Então assim O carvão vai durar O período que ele dura Só que ele vai assar O minério mais rápido Isso economiza Tanto carvão Quanto tempo Pra gente Pra poder ter minério Mais rápido E pra economizar carvão Mais rápido Porque carvão é uma coisa Que eu não ando minerando Muito, inclusive E mais uma vez Eu tô saindo de casa Sem comida Pronto Agora sim, cara Agora ter 16 pão Já tá ótimo E enquanto isso Agora que eu tô com ferramentas E comida Eu vou correr atrás de lava Se eu não me engano Eu acho que eu vi lava uma vez Por aqui Nessa região aqui de neve Mas não é certeza Eu vou procurar lava agora Porque é agora ou nunca Que a gente vai conseguir Os nossos Nossas O que que a gente tá correndo atrás? Ah, obsidianas A gente vai conseguir Nossas obsidianas hoje, cara A gente tem que conseguir hoje Sem falta O que que a gente vai conseguir Cara, eu acho que eu encontrei Depois de que, sei lá Acho que uns 20 minutos andando aqui Eu encontrei A milagrosa lava, cara Nossa, que difícil de achar isso, mano Beleza, eu tenho que ser rápido Pra não ficar carregando muito Esse pedaço do mapa Já temos nossos Nossos 10 baldes, cara Porque esse lugar aqui É muito longe Pra vocês terem ideia Deve estar tipo Acho que uns mil blocos Da minha casa, cara É, é uma floresta de carvalho comum Mas é bom saber Que ela tem Que existe essa floresta Que ela está aqui Porque a gente precisa De se aventurar mais Nesse pedaço do mapa Que eu não me aventurei direito Ai, que maldade, mano Gente, que pecado, mano A ovelha morreu queimada Mas tranquilo Vamos se matar aqui A gente está indo pra casa agora Chegamos em casa Já vamos dormir Já pra evitar o nascimento De monstros aqui na nossa casa E vamos fazer o nosso portal do Nether Eu tinha planos, galera De fazer um portal Numa casa dos villagers Que tem aqui embaixo Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou aqui no nosso Lago dos Axolot Eu vou pegar um balde d'água Eu tenho plano De fazer o nosso portal aqui, ó Porque aí já veio Que quase destruiu Essa casa uma vez Não tem necessidade Tão grande assim De ela estar aqui E fazer o nosso portal aqui, ó Você vê que, peraí Eu sou muito burro Porque eu estou fazendo uma estratégia Que não precisaria de uma picareta, né Agora eu estou percebendo Bom, o nosso portal está feito, galera Está pronto já Já dá até pra entrar dentro se quiser Só que antes a gente precisa De um flinting steel Que eu não tenho aqui É um isqueiro, né Isqueiro eu não tenho Mas eu tenho o Silex Com o Silex a gente faz Aquela perderneira E a gente já consegue Acender o portal Pronto Tendo ou não Agora a gente tem Ai Ai meu Deus do céu Que isso? Bicho desastrado, mano E pronto A gente tem o nosso portal do Nether, cara Depois de tanto tempo A gente finalmente tem O portal do Nether Eu estou falando isso Eu estou gritando Porque eu estou muito animado E também porque eu estou cansado De tentar fazer o portal E não conseguir Mas agora A gente vai Dar uma limpada aqui no inventário E vamos lá Ver o que a gente vai fazer Bom Vamos agora Para o nosso Nether, cara Vamos conhecer o tão famoso Portal do Nether Até recebi cobrança aqui, mano Só de entrar no Nether Eu já recebi mensagem ruim Meu senhor Gente, eu esqueci do meu ouro, né? Pera aí O que aconteceu aqui? Lavagantes Quartzo Eu estou tentando ignorar O que aconteceu ali com o portal Porque eu não vou me estressar Com aquilo agora, não Então já que aconteceu Vamos fazer o seguinte Eu vou aproveitar aqui o Nether Ah, velho Não dá, mano Preciso do ouro, cara Nossa, na moral, mano Eu não acredito que deu Cara, onde que eu estou, velho? Acho que eu vou ter que quebrar o portal Ótimo Agora eu estou sem flit e steel Mano, eu sou muito burro, mano Ah, eu nasci na superfície Na superfície Da onde? Que lugar é esse? Pera aí Eu nasci num portal aqui E a minha casa está ali? É isso? Mano Por que que o meu portal fez isso? Ah, velho Eu estou indignado, mano Por que que rolou esse B.O. com o meu portal, mano? Será que toda vez que eu estiver aqui pro Nether Eu vou ter que dar todo esse caminho, mano? Nossa, aí é punk, cara Ó, meu portal está aqui ainda Eu vou quebrar ele Vou ligar ele mais uma vez Pra ver o que que acontece Tomara que não dê problema Porque se der eu vou ficar chateado Ah, mano Esse negócio do Nether não vai me dar dor de cabeça Eu preciso fazer as coisas aqui E não precisa ficar indo toda hora Eu queria encontrar aqueles que trocam o ouro Você é um cara muito bom Oh, oh, o que é isso? O que é isso? Tem um ouro aqui, mano O que que você troca? Uma bola de fogo Eu vou tacar essa bola ali em você, o palhaço Eu... Ah, Rosso Não vai passar pra sua mãe, cara O que que você jogou? Obsidian É, ele vai jogar ali E tem seleatórios, né? Bom, pelo menos a gente já conseguiu fazer a nossa meta Agora a gente precisa catar bastante minério lá, cara Eu preciso minerar Quartzo Eu preciso de muitas coisas Eu quero quartzo porque Eu quero fazer minha casinha de quartzo Essa daqui é humilde Mas ela não é uma Casa pra forever, né? Eu quero fazer uma casa Mais moderna Vamos dizer assim Que ela vai ser mais ou menos aqui Pelo menos a gente já fez muita coisa Já a gente conseguiu correr atrás do nosso negócio Que levou literalmente Uma hora e dez minutos pra fazer tudo isso Mas é isso, pessoal Muito obrigado pelo suporte Que vocês estão dando aqui nos episódios de Safira Ficou muito grato mesmo Não se esqueça de deixar o like Se você não deixou ainda E não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Porque tem vídeo toda semana Essa semana não teve Mas ela foi uma sessão, tá? Tem vídeo todas as semanas Provavelmente sempre na sexta ou no sábado E eu vou afirmando pra vocês Tudo nos stories do Instagram ArrobaLexpressTV Muito obrigado por estarem aqui comigo até agora O vídeo vai ficando por aqui E é isso, pessoal Tchau, tchau, pessoal Beijos Tchau, tchau, tchau